Olá, meu nome é Graziella, eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, tenho mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Bem, esse vídeo, na verdade, é um vídeo de apresentação, eu seria professora de vocês da disciplina de espaços limiares e oficina em espaços limiares. Eu espero que a disciplina, ela contemple todos os nossos conceitos, enfim, que vão ser elaborados e que eu possa auxiliá-los dentro da plataforma Mudo posteriormente, a fim de sanar todas as dúvidas, enfim. Espero que seja uma boa jornada a todos. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto